Música 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 E aí, E aí, E aí, E aí, E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 O que você está fazendo? Amém. E ela. E ela, 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 ela. E ela, 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 ela... A grandeza espírita! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos lá. 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 para todos. Vêchuk e jovem, o velhão e jovem, Nós vamos morrer, nós vamos morrer. Vêchuk e jovem, o velhão e jovem, Nós vamos morrer, nós vamos morrer. Música Vêchuk e jovem, o velhão e jovem, O velhão e jovem, o velhão e jovem, Vêchuk e jovem, o velhão e jovem, Vêchuk e jovem, o velhão e jovem. Vêchuk e jovem, o velhão e jovem, Eu 안 fiz aorus, Vêchuk e jovem, Eu enrique que eu هalli e jovem, Eu mouth o velhão e jovem, Eu aviso, eu que o velhão e jovem, A CIDADE NO BRASIL 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 Se, 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 artes, artes! Se, 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 se Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que você acha? O que é isso? 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 O que é isso?